Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo super especial pra falar sobre o anime Demons Lair aqui no canal E dessa vez eu vou trazer uma ótima notícia Pois após um circuito de cinemas bem curto Finalmente o filme do anime japonês irá estrear de forma mais ampla aqui no Brasil E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo a data de estreia do filme Que será no dia 13 de agosto Porém esse lançamento será de forma exclusiva no serviço de Streaming Funimation E para quem acompanha o anime através do Crunchyroll e da Netflix A espera para assistir o filme ainda vai continuar No Crunchyroll eu acredito que o filme esteja chegando daqui a uns 6 meses E já na Netflix eu acredito que o longa só chegará daqui a uns 8 a 12 meses Ou seja, entre abril e agosto do ano que vem Então é isso, o filme do anime Demons Lair vai estrear de forma mais ampla aqui no Brasil No dia 13 de agosto Porém esse lançamento será de forma exclusiva no Funimation E você, o que achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba e rinquealvis tv Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau